O Jornal Porto Mídia veio aqui na escola estadual Frei José Maria Older, aqui no Jardim Municipal, que funcionou há mais de 30 anos aqui nessa comunidade. Uma escola que foi uma luta comunitária para ser instalada aqui nesse bairro. Foi fechada no final de 2018 pelo governador do estado e até então nada foi feito. A promessa deles é de que esse prédio seria repassado para o município para ser utilizado em outras atividades. Fechada há quase 5 anos, o prédio da antiga escola Frei José Maria Older, no Jardim Municipal, no centro de Porto Nacional, permanece abandonado, tomado pelo matagal, sujeira e depedração. Até o dia de hoje, nada foi feito pelo estado para ocupar o prédio, que poderia estar sendo utilizado com projetos voltados para a comunidade. Em 8 de março, o prefeito Runilvão Maciel esteve em reunião com o secretário estadual de Educação para solicitar a concessão do prédio para a Fundação Municipal da Juventude executar programas e projetos da pasta. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Juventude, Murilo Ferreira, o prefeito Runilvão Maciel já assinou o termo de concessão e encaminhou ao estado e desde então estão aguardando a devolutiva por parte do estado. Já se passaram cinco meses após a reunião e o prédio continua do mesmo jeito desde quando foi fechado no final de 2018 pelo então governador Mauro Carlesse. Você tem regiões aí que tem três escolas que só uma é necessária, então não fechou a escola, nós simplesmente adequamos para dar um melhor atendimento, para dar uma melhor condição para os professores e os alunos. Entrevista a um canal de TV, o diretor regional de educação da época chegou a dizer que não seria um fechamento. Eu diria para você que não é um fechamento. Na realidade o que o estado está fazendo é uma adequação de espaço, ou seja, uma reordenação para melhor atender o aluno. Enquanto nada é feito no local, ficam apenas as lembranças do tempo em que funcionava a escola. É que a gente quer crescer Enquanto o pé se quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque as pessoas estão trabalhando pra melhor atender o aluno. Exatamente!